Então galera, depois de todo... Boa noite, primeiramente, eu sou o Diego Villasboas, então depois de todos os problemas técnicos sanados, de algum lugar do mundo, Otário Anônimo! Ô, que legal! E aí, tudo bem pessoal? Vocês estão me ouvindo direitinho aí? De lado aqui, ó, meu corte de cabelo, como é que tá? Tá bom? Aqui, minha cara aqui, aqui em cima, tá bom? Tá todo mundo me vendo? Minha voz tá boa, saindo agradávelmente fina. Não consigo ver o teu retorno aí, mas... tá cheio de gente que eu tô vendo aqui, hein? O meu ódio de retorno é porque não tá bom, Diego, mas... eu consigo ver pelo menos. Bom, vamos começar a entrar essa bagaça aqui, pessoal. Ô, que legal! Tá cheio aí essa plateia, meu. Para aí, pessoal da Campus, pare de belzonte, beleza? Levanta a mãozinha aí pra eu ver vocês aí dando tchauzinho. Bom demais estar aqui com vocês, sô! Eita! Toda hora que eu vou pra Minas eu fico esse sotaque assim, bom demais, sô! Aliás, eu gostaria de agradecer o pessoal da organização aqui do evento, pela oportunidade de mais uma vez, né, estar aqui presente nesse evento tão grande, né, que é a Campus Party. Valeu mesmo pelo convite. Bom, pessoal, só pra adiantar aí, localizar vocês, a palestra aqui, ela não vai ser muito longa, né, a gente tem um tempo curto, vai durar no máximo, estourando uns 45 minutos. E eu vou começar falando bem rápido aqui de como é que o canal começou, e logo em seguida, eu já vou entrar num assunto que eu acho que o pessoal vai curtir, que é de interesse de muita gente, que é sobre as formas de se ganhar dinheiro com o canal no YouTube. E quando eu falo no YouTube, na verdade, eu não tô falando só sobre... Na verdade, eu não tô falando só sobre YouTube, né, eu tô falando também sobre redes sociais e de forma geral. Então, depois disso, a gente fala um pouquinho disso, eu preto agarrar uns minutinhos finais pra gente poder colocar umas ideias e ter aquela parte de perguntas e respostas, né, responder algumas dúvidas ou curiosidades que vocês tiverem. Beleza? Então, vamos começar. Só pra saber aqui, quem que já conhecia o canal do Otário, só pra eu ter uma ideia aí... Otário, Otário, pera aí rapidinho, porque... Porque a tela tá travada. Fala, Diego! O saquinho está parado. Esse saquinho maravilhoso está inanimado. Deixa no meu saco aí, Diego, por favor. Opa, não, não, não vou mexer esse saco em público, desculpa, eu não sou pago para isso. Então, vou tentar restabelecer a ligação. Ai, meu, não acredito, meu. Vou restabelecer a ligação aqui. Ai, restabelece, vai, restabelece essa ligação, vai. Vai, mim! Sol. Ai meu, fui eu aqui Que resolvi acabar tudo Esses golpistas Não tem golpista aqui Não me deram mortadela Aqui eu ataquei e já acabei com essa live Pronto Sai pra lá Morrido Tem aqui que atrapalhar Para com isso Estão me ouvindo direitinho agora? Agora está legal Beleza, beleza, agora sim Estava perguntando Quem tinha visto o canal Um monte de gente levantou a mão Fiquei feliz Que legal Pergunta de novo Galera que conhece o canal do Otário Levanta a mão Que legal Que legal Bom pessoal Para quem ainda não conhece O canal começou em 2012 Já faz tempo pra carai Praticamente seis anos De estrada Naquela época Eu tinha decidido Parar de trabalhar por um ano Do que eu fazia E era o meu ano sabático Decidi tirar um ano Para não fazer mais nada E ficar viajando E desestressar E depois voltar Para o trabalho normal Só que isso não durou Só que isso não durou muito tempo Foi um mês Praticamente Que eu tinha acabado De voltar para o Brasil Depois de uma viagem Que eu tinha feito Para a Alemanha E aí eu abri um pacotinho De biscoito De biscoito da Baldu Tem aquela Tem aquela embalagem Toda bonita Os cookies lá Cheio de gotinhas De chocolate Todo bonitão E tal Mas aí na realidade Não é nada daquilo E aí eu percebi Aquilo lá Foi a gota d'água Que faltava Foi a gotinha de chocolate Que faltava na minha vida Que eu percebi Que eu estava sendo enganado Sendo feito de otário Por praticamente Todo mundo Por tudo Por tudo Que me cercava Não só na embalagem Meramente ilustrativa Mas na Na gasolina batizada No preço dela Nos impostos No preço dos carros Enfim Tudo Tudo que me cercava Eu era feito de otário Especialmente Os políticos Que estão aí no poder São os que mais fazem A gente de otário Então eu decidi Canalizar Toda essa minha raiva Essa minha fúria Para algo que fosse Útil e produtivo Que é tentar alertar As pessoas Comprar todas Essas indignações Só que o problema Isso não dá dinheiro Zero Não dá dinheiro Só sai dinheiro Aliás o canal do otário É um exemplo negativo De como não Se ganha dinheiro na internet Então você quer saber Qual que é o exemplo De canal que não ganha É só ver o que o canal do otário Faz para você Não ganhar dinheiro E aí você vai perguntar Pô Mas um cara que Não ganha dinheiro na internet Como é que ele vai querer ensinar Alguém a ganhar dinheiro na internet Mas é justamente Por toda essa dificuldade Que eu já tive E continuo tendo Ao longo desses seis anos Para tentar encontrar Formas legais E honestas De se monetizar o canal Ou encontrar Formas mais eficientes Para se trabalhar É que eu acho Que eu tenho Alguma experiência Algum know-how Sobre esse assunto E talvez eu até Consiga ajudar Alguns de vocês Aqui com os meus erros E acertos Aliás não apenas Aqueles que já tem um canal Mas também aqueles Que estão começando Pretendem começar com Então quando eu comecei Basicamente a única forma De se monetizar um canal Era através do AdSense Do YouTube Que num passado Muito, muito distante Até que Dava alguma coisa Dava rendir Alguma graninha Mas hoje em dia Ainda mais com essa Nova política aí De YouTube De family friendly Para os anunciantes Que não deixa você Falar palavrão Não deixa você falar Sobre assuntos polêmicos Enfim Não deixa você fazer porra nenhuma Aí ficou praticamente Impossível mesmo Sobreviver de AdSense Exclusivamente De AdSense do YouTube A não ser que você seja Você tenha um canal Gigantesco E que consiga fazer Milhões e milhões De visualizações Só que aí tem um outro problema Porque Mesmo que você tenha um canal Com muitas visualizações Se for muito complexo Para você conseguir Produzir o seu conteúdo Como por exemplo Porta dos Fundos Que tem umas 30 pessoas Lá trabalhando Ou até mesmo O próprio canal do Otário Aqui Só para fazer um vídeo Demora às vezes Dois meses Entre fazer pesquisa Roteiro Produção Aí que o AdSense Não vai compensar mesmo Aí você tem que encontrar Outra forma Para tentar Monetizar o canal E sobreviver E uma dessas Tenha um nicho Que tem um nicho específico Ele pode conseguir Ganhar muita grana Também com o Mecham Por exemplo Onde é muito fácil Fazer Mecham Hoje em dia Só através de canais De moda Canais de roupa Maquiagem Comida 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 é muito fácil Viagens Reviews de produtos De tecnologia Ou produtos em geral Reviews de livros Aplicativos E por aí vai Um outro dia Eu acabei conhecendo Um canal de uma menina Que ela falava Sobre cavalos Para vocês terem uma ideia De como é que é um nicho Que é um nicho bem É um assunto bem específico O canal nem é grande É um canal pequeno Que fala sobre cavalos Mas às vezes Ela consegue colocar Falar sobre algum produto Que ela está utilizando Na crina do cavalo Ou por exemplo Um medicamento específico Para não dar carrapato Então são produtos Que ela consegue Colocar nos vídeos dela E entrar em contato Com um revendedor Ou às vezes Um laboratório De uma farmácia De manipulação Que pode achar interessante Anunciar no canal dela Ela consegue ganhar Uma grelinha Pequena Mas consegue Cobrir os custos Dos vídeos dela Então isso é uma forma Que tem ajudado Muitos produtores De conteúdo A sobreviver de YouTube Porque só a edicência Realmente esquece Se você está entrando E nem começou um canal E acha que vai Sobreviver de edicência Você vai morrer de fome Então uma outra forma Que também existe De monetizar o canal Através de programas De afiliados O que é isso? Hoje em dia Tem muita empresa Que permite que você Divulgue um determinado link E aí você recebe Um pequeno valor Um percentualzinho ali Se aconteceu uma venda A partir daquele link Que você divulgou Por exemplo O Uber tem isso daí Aliás o Canal do Otário Usa esse tipo de Merchant De links De programas De afiliados E o Uber é um deles Aliás Quem ainda não tem Uber Aproveita para colocar lá No código O código promocional Lá Canal do Otário Tudo junto Você vai ganhar Até 20 reais de desconto Na sua primeira corrida Então São várias coisas Aliás Aqui já estou fazendo Merchant Para vocês terem uma ideia Que é uma coisa Que dá para fazer E é uma coisa interessante Mas tem vários Tem vários outros Que também fazem Tem o Airbnb A Amazon E por aí vai Então é Vamos imaginar Aqui um canal Que faça Resumo de livros Então ele pode Indicar Para o público dele Um link Para comprar o livro Direto na Amazon Geralmente tem livros Mais baratos mesmo E aí vai ganhar Um percentualzinho Em cima da venda Do livro Que esse link Que ela forneceu Gerou Então esse é um exemplo Só para mostrar Que dá para monetizar Através de programas De afiliados Óbvio que quanto mais Público você tiver A chance de você Conseguir sobreviver Com isso é maior Então uma outra forma Também que tem começado A ficar na moda Para monetizar canal É através de crowdfunding Né? Patreon Catarse Apoia-se Vaquinhas virtuais Em geral Só que para isso Você tem que Ter uma ideia Muito legal Né? Para as pessoas Comprarem essa ideia Né? Ou acharem legal Para patrocinar Esse tipo de ideia Ou produtos Muito legais Ou um público Muito fiel E que valoriza O seu trabalho Dá um exemplo aqui O Marcos Castro Do Castro Brothers Né? Eu acho que todo mundo Conhece aqui Ele conseguiu fazer Um crowdfunding Há alguns anos De muito sucesso De um jogo De videogame Que ele produziu Só que aí Nesse caso Aliás Não só nesse caso Mas quando a pessoa Tem um canal Já grande Como é o caso dele Né? É melhor você Ao invés de fazer Crowdfunding desse tipo É melhor fazer Você mesmo Usar através Do seu site Ou pedir doações Diretas Para sua conta Ou através De Paypal Ou Bitcoin Por aí vai Por quê? Porque geralmente Essas empresas De crowdfunding Elas ficam Com um valor Muito alto Muito grande Do que você recebe É uma mordida É uma mordida É uma mordida forte Então Você tem que pensar Nisso também Como é um canal Muito pequeno Às vezes vale a pena Fazer crowdfunding Porque só de estar aparecendo Nessas plataformas De crowdfunding Já é uma forma De propaganda A mais Que você está tendo E que você não teria De uma outra maneira Mas se você já é um canal Razoavelmente Já tem mais de Sei lá Dez mil Vinte mil inscritos Talvez não valha a pena Vale a pena Você focar Você fazer o seu próprio Crowdfunding No seu site Por exemplo Vou dar um outro exemplo aqui Do canal Mamãe Falei Que eu gosto muito Estou sempre acompanhando Acompanho bastante Outro dia Ele estava comentando Justamente sobre isso Nessa mordida Que esses crowdfundings dão E às vezes Eles não mostram Os valores Que deveriam mostrar Então Por exemplo Quem que olhava Lá no apoia-se dele Vinha lá Vinte mil reais Por mês De contribuições Oh Que legal O cara está Ganhando vinte pau por mês Sensacional Vai viver disso Vai ficar milionário Logo logo Só que Aquilo lá São de contribuições Não confirmadas Desses crowdfundings Geralmente eles mostram Que as pessoas Estão dizendo Que vão pagar Não é que aquilo lá Está confirmado E aí quando chega O final do mês Ele tem a cobrança De fato Aí a maioria não paga A maioria usou O boleto bancário Nunca pagou o boleto E ficou lá O número lá Vou doar dez reais Para o mamãe Falei Só que ficou lá Registrado Mas ele nunca recebeu Então ao invés De receber os vinte pau Na verdade ele está Recebendo dois Ou menos até Sei lá Então é Por isso que atualmente O canal do Otário Ele tem focado Mais em doações diretas Via Paypal E bitcoins Que também é uma outra forma Da gente conseguir monetizar Então se você tem Um pouquinho de público É melhor focar Em doações diretas Do que nesses Grandes crowdfundings Se você tem um canal Muito pequeno Talvez vale a pena Para o crowdfunding Mais para a propaganda Do que para receber Alguma coisa em si Então isso aí Eu estava falando Que o canal Está utilizando Essa forma de monetização Só que você precisa De um certo número De seguidores Ou de pessoas Que conheçam o seu trabalho Que valorizem o serviço Que você presta Porque tem muitos Youtubers que acabam Fazendo uma prestação De serviço Não é um serviço público Até Então por exemplo Atualmente o canal do Otário Ele tem feito vídeos diários Comentando sobre As principais notícias do dia Que são os Otário News Não sei se todo mundo Aqui conhece Pelo que todo mundo Muita gente levantou Lógico que sim Só que quem é assinante Do site do canal do Otário Essa é mais uma forma Que o canal encontrou Para monetizar Através das assinaturas Quem é assinante Do site E paga Sei lá A partir de 5 reais Por mês Já tem alguns privilégios Por exemplo Quer assistir a esses vídeos Antes de todo mundo Então enquanto Os assinantes Assistem ao Otário News No final do dia No final da noite O público em geral Só vai poder assistir Esses vídeos Ao meio dia do dia seguinte Então é uma forma Que o canal do Otário Tem encontrado Para se adaptar A essas mudanças Do YouTube E ao mesmo tempo Dar um incentivo Para aquela pessoa Que quer contribuir Com o canal Então é uma forma Que vocês aí Quem está com algum canal Quem quer criar algum canal Pode tentar encontrar Alguma forma disso Fazer isso E então Se vocês pensarem Vai se conseguir Mil pessoas Que assistam Aos seus vídeos Pagando 5 reais por mês Já vai conseguir pagar Dois editores Pelo menos em período parcial E para ajudar você A produzir os vídeos Você não vai também Conseguir sobreviver disso Mas é uma forma interessante De conseguir manter Um canal vivo E uma última forma Que eu não estou limitando Só essas formas Estou citando algumas aqui E a gente pode até falar depois Na parte de perguntas E respostas A gente pode até falar Sobre outras questões Mas uma última forma Que eu queria abordar aqui Para citar Que também Dá para monetizar E que o canal do Otário Tem usado isso bastante É através de venda De produtos E você não precisa Ser um personagem Como eu aqui Otário Anônimos Para estampar a imagem Numa camiseta Caneca Japoné Apesar de eu achar Que isso facilita um pouco Mas você não precisa Ser um personagem Você pode simplesmente Vender camisetas Com frases Que você curte Ou que você disse Estampas de desenhos Aliás, tem um canal Que todo mundo aqui Também deve conhecer Que faz isso de forma Brilhante Que é o Jovem Nerd Eles foram, aliás Pioneiros Nesse tipo de monetização E hoje estão muito bem Que é uma coisa também Que vocês podem se espelhar Vê em outros canais Como é que outros canais Estão monetizando Como é que eles fazem Para ganhar dinheiro Além da distância Porque a maioria Desses canais grandes Hoje em dia Nem liga mais Para a distância Porque a distância É muito pouco Pelo que eles conseguiram Ganhar de outra forma Bom, eu não sei nem Quantos minutos já foram aqui Uns 20 minutos Mais ou menos Então é isso, pessoal O tempo aqui é curto A gente não tem muito tempo Aqui para ficar falando Quer deixar falar Para poder conversar Um pouco mais com vocês Então é melhor parar por aqui E deixar esse tempinho final Para a gente trocar umas ideias Quem tiver dúvida Ou quiser perguntar alguma coisa É só levantar o braço Para o Diego Vilandos Que para quem não sabe É um dos editores Aqui do canal E que ele vai com o microfone Até você E quem ficar aí Até o finalzinho Falta pouco Agora para terminar Para os finais Dos 45 minutos Vai ter um sorteio De um brinde especial Então aguenta firme A minha vozinha Sensacional De Mickey Vai ter um prêmio No final Então se alguém tiver Alguma dúvida Levanta a mão Eu não sei se eu vou conseguir ouvir O Diego vai ter que se esforçar Para que isso aconteça Pode perguntar Se vocês quiserem Se não quiser perguntar Sobre as monetizações Pode quiser perguntar Outra coisa Pergunta Se eu puder responder Se eu souber responder Eu respondo aqui Numa boa Eu sou a Thaís Eu tenho Instagram Eu sou Instagram Eu tenho quase 30k no Instagram Posso falar? Não posso falar? Pode falar Thaís Pode falar Pode falar Pode? Eu sou a Thaís Eu tenho um Instagram TPM, Amor, etc Eu tenho quase 30k no Instagram E eu queria saber Se essas dicas Para o YouTube Porque eu comecei agora No YouTube Ainda vou fazer Mil seguidores agora Mil inscritos Também valem Para o Instagram Vale sim Thaís Vale não só Para o YouTube Para qualquer outro Para o Instagram Facebook O Facebook Acho que até hoje Ele nem está dando Ele nem está monetizando Os vídeos Ou só está monetizando Os vídeos Para pouquíssimos canais Mas vale para o Instagram Para o Facebook Para qualquer coisa Você pode fazer Merchan de produtos No seu Instagram Por exemplo Você está lá Tirando a foto De algum produto Que você usa Você pode estar lá Coloca lá Na descrição Estou usando um produto Tal De tal empresa Gosto muito Pode estar fazendo Uma viagem Mostrar lá Isso aqui é o hotel Que eu fiquei Esse aqui é o carro Que eu estou Dá milhares de famas De você conseguir monetizar Através de Instagram São só basicamente fotos Tem alguns vídeos agora Mas o forte Não é na foto lá Mas dá para monetizar sim Inclusive Se você tivesse um canal aí Eu não sei do que é Um canal que eu não conseguia ouvir Mas vai Um canal de livros No Instagram é possível Só para você falar Eu li esse livro aqui Olha só que legal Esse livro Deixa um link Para a Amazon Do seu Afiliados lá na Amazon Para a pessoa Comprar o livro Que você recomendou Então é uma forma também De você conseguir monetizar Sem dúvida Mais um Perguntas Pode ir Passou alguém correndo Aqui na tela Tem um foguete Pode falar Oi Otário Pode falar Foi ótimo te conhecer aqui E eu gostaria de fazer Uma pergunta Se você citou Que o canal Não gera Uma fonte De renda Alta Uma fonte Que é considerável Para você Eu gostaria de saber O que é que te motiva Durante esse período todo Continuar Subindo conteúdo E Quais são Seus maiores desafios Para isso Qual que é a sua nome? Carla Carla Obrigada pela pergunta Carla Bom Basicamente O que me motiva É a minha raiva Só que Ao invés de usar A minha raiva Para sair destruindo Tudo Que dá vontade Dá vontade De você subir Em cima de calma Quebrando tudo Eu tenho canalizado Essa minha raiva Para o canal Que acaba funcionando Para mim Pelo menos Como uma espécie De terapia Então Esse é um dos principais Motivos Que me faz Continuar com o canal Eu gosto De fazer isso Tenho prazer Em fazer isso Eu acho que isso Me ajuda também A canalizar Essa minha raiva Para algum bom Então eu acho Que eu estou fazendo A minha parte No mundo Pelo menos Para tentar Melhorar um pouquinho As coisas E qual foi Essa segunda pergunta Que eu não esqueci Eu tenho problema De memória Nossa senhora É um saco vazio Mesmo Você quer que faz As duas A primeira pergunta Foi Se o canal Realmente Não te dá O retorno financeiro Que você precisa Se O que que te motiva A continuar Com o canal E quais são Os seus maiores desafios Para manter o canal A primeira pergunta Então eu respondi A segunda Que ficou faltando Quais os maiores desafios Infelizmente O maior desafio É a parte de dinheiro Mesmo Porque A gente está aqui Em três pessoas Sou eu Diego E o Marcelo Que trabalham diretamente Com isso Tem outras pessoas Também Na parte de loja Que vende os produtos Bonequinhos do otário Botarinhas Camisetas Mas quem trabalha Diretamente mesmo Com o canal Somos nós três E para manter Uma equipe De três pessoas Em full time Em tempo exclusivo É caro Não é barato Eu tenho certeza Que o Diego O Marcelo Ou mesmo eu A gente estaria ganhando Muito mais Um trabalho normal Mas eles estão Também dedicados E estão E compraram Essa ideia De tentar alertar As pessoas Tentar mostrar As coisas E fazer alguma coisa Boa Que agregue Alguma coisa Para Para o mundo Então isso Que eu acho Que me motiva Também bastante Mais perguntas? Olá otário Eu tenho uma pergunta Tipo Você acredita Que seria Basicamente Uma lenda Porque O seu canal Aborda Uns temas Polêmicos E o seu canal Por sim Abordar esses temas Ele estaria Numa lista negra Tipo Do youtube Porque a gente sabe Que alguns Do youtube São favoritos Assim Vamos dizer Né? É Eu já Conversei com algumas Pessoas De dentro Do youtube Eles falam Que não existe Essa tal lista negra Mas eu acho Que existe Uma lista branca Que é Tirar os canais Que eles gostam Então deve ter Alguns canais Favoritos Do próprio youtube Que devem ter Com certeza Alguns privilégios Então eu acho Sim que não tem Essa questão De lista negra Mas eu acho Que tem uma lista Branca White list Para canais Que eles gostam Então esses canais Na white list Nunca entrariam Nunca teriam Problemas de monetização Mas não é um privilégio Só no canal do otário Essa questão De ter os vídeos Desmonetizados Todos os canais Que eu estou acompanhando Estão reclamando Muito disso Né? Ok? Quem não sabe Essa nova política Do youtube De friendly For friends Né? São que Que eles não estão Deixando anunciantes Por exemplo Como uma coca cola Que paga Obviamente vai pagar Mais pelas propagandas Dela Não vai aparecer Em canais Que falam palavrão Que tem algum discurso Um pouco mais radical Ou que Mostra alguma coisa Mais polêmica Então vai aparecer Só a propaganda Dessas empresas gigantescas Que pagam mais Em canais De fofurinha De geleca De Coisas que não Que são inofensivas E que não é o caso Do canal O canal Ataca Político Ataca Empresas E óbvio Que ele vai ser De alguma forma Bloqueado Mas eu não acho Que tem Blacklist Não Eu acho Que tem Whitelist Que é o contrário Mas a questão É mais ou menos Antes Dessa questão Dessa nova Política De monetização Do YouTube Já estava Muito ruim Já O AdSense Principalmente Pela questão Também Da Conjuntura Econômica Do Brasil Né? A primeira coisa A cair Quando a economia Está 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 afundando É propaganda Então As empresas Elas vão tirar A propaganda Que estavam fazendo Para o YouTube Para a televisão E revistas E vai Deixar em outra coisa Então A primeira coisa Que acontece Nesses últimos 3, 4 anos Só foi em crise Então Não tinha como Ser diferente Então O AdSense Já estava ruim Então A gente já estava Tentando se adaptar A isso Então É assim Tem que ser criativo Para tentar Encontrar novas ideias Novas formas De se monetizar Otário Tudo bem? Meu nome é Fábio Eu já acompanhei Seu canal Tem bastante tempo Eu estava acompanhando Há um tempo atrás A treta que teve Com você E o Nando Moura E eu percebi Que Sempre As respostas Do pessoal No vídeo dele Que ia e via Alguma coisa Que ele era incoerente Ou que ele falava Mentira Ele usava Aquela coisa Que ele sempre usa Nos vídeos dele Ele só xingava E é sempre assim Com todas as outras pessoas Que ele tem treta No YouTube Ele só faz isso Como combater Uma pessoa assim Ficar calado Não tocar no assunto É uma boa solução Ou é sempre bom Ficar alimentando E ele querendo ou não Subiu no YouTube Assim Atacando gente grande Gente grande Respondendo É um escalador De tretas Eu não tenho treta Com nenhum YouTube Só faz isso daí Se você olhar Os meus vídeos Aliás a maioria Dos YouTubers Aí Não arruma treta Com outros YouTubers São raros Mas isso aí Só faz isso É triste Ver uma coisa dessa E ver que Porque quando é Quando é pequeno Quando é um canal pequeno E fazendo isso É mais fácil ignorar É até melhor ignorar Tem aquela Aquela velha dica E sábia dica Não alimente os trolls Só que aí Isso foi um troll Que cresceu E aí Virou um câncer Um tumor maligno Eu acho que ele vai acabar Se 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 complicando Por ele mesmo Ele fala tanta coisa Ele vai estar recebendo Tanto processo Que vai acabar Ele mesmo vai se Vai se auto Se auto Se auto Se auto Punir Enfim Olá Otário Meu nome é Iago Ai meu Fala do Aécio Ai meu Não me chama aqui não Deixa eu comer A mortadela Quieto aqui E o Aécio Fala do Aécio É um golpista Calma Fé da puta Falando sério Eu sou muito fã Do canal Inclusive Eu estou me sentindo Uma criança Vendo você ao vivo Como se fosse Um desenho Que eu estou vendo ao vivo aqui E eu tenho dúvidas Sobre o conteúdo do canal Se você teria Se eu Diego E a sua equipe Teria Vontade Ou então Tem plano de voltar A fazer vídeo Igual vocês faziam antes Que escolhi um tema Para ficar falando Só do tema O vídeo inteiro Ou então Alguma novidade Que vocês tenham Para falar para a gente Alguma coisa assim Do conteúdo do canal Porque eu acho muito bacana Eu achava muito bacana O formato antigo De vídeos Valeu Obrigada pela pergunta Valeu Valeu Então Essa Perula Perula É uma Uma crítica Construtiva Que as pessoas Sempre fazem De voltar aos vídeos Antigos O problema Dos vídeos antigos É que eles eram Muito demorados Hoje em dia Eu estava até falando Isso com o Diego Que ele gosta também De querer fazer as coisas Muito Ah não Preciso de três câmeras O melhor microfone Do mundo Às vezes Você não precisa disso Se você for ver Um dos maiores canais Que tem aí no YouTube É todo O cara falando Qualquer coisa Sem roteiro Com o celular na mão Só isso Então não precisa De coisas complexas Infelizmente O canal do Otário É complexo É animação complexa É roteiro complexo É pesquisa complexa Então aqueles vídeos antigos Eram muito caros Para serem feitos Só para vocês terem uma ideia Um vídeo do Gol Por exemplo Foi muito mais Que dez mil reais Aquele do Gol antigo Ou dos Correios Todos aqueles antigos Eram muito mais Do que dez mil reais Hoje em dia Eu consigo fazer Um mês de vídeo No Otário News Com esse valor Então Infelizmente Aqueles vídeos antigos Só quando o canal Voltar A ter Dinheiro suficiente Para isso E o meu Por exemplo Acabou Então Eu estou tendo Que Que me virar Nos trinta Mas só para Complementar também Essa questão De vídeos mais simples A ideia que eu tenho Do Youtube É que eu tenho percebido É que as pessoas Elas não ligam Para coisas complexas Você pode fazer Um negócio Uma animação Poderosa Animal Cheia de coisas De efeitos especiais E tal Isso não vai ter O mesmo O mesmo efeito De um De um vídeo Filmado De forma bem amadora Com um cara Segundo na mão E falando improvisado Sem nenhum roteiro Não que eu esteja Criticando isso Por exemplo O Índia Sol Nunes Sensacional O canal dele O cara consegue Falar um monte de coisa Mas se você for ver A estrutura É simples É só ele falando Ali Com o celular Gravando E beleza É um dom Isso daí Mas eu acho Que as pessoas Acabam por isso mesmo Por ser uma coisa Mais amadora Elas acabam Se sentindo Mais próximas E do que Um canal Por exemplo Como O canal do Otário Ou o próprio Porta dos Fundos Que faz vídeos Bem Com esquetes Bem elaboradas E filmagens Muito complexas Caras A locação De equipamentos E tal Um exemplo Parecido Com o Youtube Por exemplo Que Não precisa levantar A mão não Mas a maioria Aqui deve assistir Putaria na internet A maioria Eu tenho certeza Que vai Quando vai pesquisar Alguma coisa Vai querer os amadores Não vai querer aquela coisa Naquele Vídeo pornô Todo bonitão Cheio de câmera Quem faz mais sucesso É vídeo amador É a mesma coisa No Youtube Quem faz sucesso São os vídeos amadores Então as vezes Fazer uma coisa muito Muito complexa É perder dinheiro Enfim A gente não tem tempo ainda? Tem Porra política Tem Peraí Peraí Otário A minha pergunta É se nesses quatro anos Você já conseguiu perceber Uma mudança de mentalidade Sobre política Sobre A viver em comunidade Entre O nosso posicionamento Esse Como Com o seu conteúdo Você percebe Que realmente Está gerando Esse pensamento Transformador Que nós precisamos? Ah sim Sem dúvida Sem dúvida Eu não consegui ouvir O seu nome Mas sem dúvida Tem muita coisa que mudou O canal começou em 2012 Mas desde 2013 Mas desde 2013 Quando tiveram aqueles protestos E tal Eu até cheguei Quem acompanha Desde 2012 O canal Teve um dos vídeos Que houve Foi quase que uma premonição De que aconteceu em 2013 Os protestos Então quando eu fiz o vídeo Falando que as pessoas Iam sair nas ruas Muita gente falou Ah isso aí nunca vai acontecer E aconteceu Em 2013 Foi uma galera para a rua E a partir dali Acho que a consciência política Melhorou muito Né? Eu sei que tem muita Divisão Né? Esquerda Direita Ainda em outras Agora que estão surgindo Que É muita briga ainda Mas eu acho que ajuda As pessoas se politizarem Um pouco mais Quando que a gente imaginar Que as pessoas Iam saber os nomes Dos ministros Da STF Eu por exemplo Eu não sei o nome Dos jogadores Da seleção brasileira Acho que um monte De gente aqui Também não sabe Mas eu tenho certeza Que tem um monte De gente aqui Que sabe Pelo menos Uns quatro Uns cinco nomes De juízes Do STF Quando que a gente Ia imaginar isso Antes de 2012 Ninguém nem sabia O que que era isso Ninguém sabia O que que era STF Né? Supremo Tribunal Federal Então tem muitas coisas Ninguém sabia O que que a Câmara Dos Deputados fazia O Senado fazia Hoje a gente está tendo Uma Uma consciência política Em cima disso Muito, muito grande As pessoas estão Começando a cobrar Estão usando as redes sociais Para cobrar Pô Um exemplo Recente agora Uber Né? Teve a A PL O projeto de lei 28 barra 2017 Que estava no Senado E estava prestes A ser votada E ia para a sanção Presidencial do Temer Se fosse aprovada Do jeito que estava A pressão Contra o senador Foi tão grande Para que não acabasse Esses aplicativos Como Uber Cabify Em 99 Que os senadores Que os senadores Miraram lá Ficaram pianinho Mudaram O texto E agora o texto Vai voltar para a Câmara Já voltou para a Câmara A gente tem que continuar Pressionando esses caras Isso só está acontecendo Hoje Porque tem Está tendo Essa consciência política As pessoas estão Entendendo Que o Estado Grande É uma coisa ruim Que não vale a pena Ficar com Empresas De elefante branco Que nem a Petrobras Correios Só os Correios A Petrobras está melhorando Agora Porque quase destruíram A Petrobras Mas está melhorando Porque está conseguindo Diminuir o Estado dela O tamanho do Estado Estão privatizando Várias coisas Dentro da Petrobras Já Está vendendo vários postos E por aí vai Agora a gente tem Esse elefante branco Dos Correios Fazendo propaganda Agora na televisão Sacanagem Então as pessoas Acho que elas estão Começando a perceber isso Acho que foi E eu acho que eu tenho Contribuído Mesmo que seja De uma maneira pequena Eu acho que eu tenho Contribuído Nesses seis anos Acho que eu contribuí Um pouquinho para isso Então galera Olha só Temos duas últimas As duas perguntas Para encerrarmos Então Quem quer fazer As perguntas Mais polêmicas Da noite Antes do sorteio Vai ter um sorteio de brinde Mas duas perguntas Polêmicas Vamos lá Tem aqui É polêmica Ai 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 Vamos lá Eu gosto de polêmica Eu gosto de sangue É isso que dá view Não vem com polêmica não Oi Otário Meu nome é Priscila E eu queria fazer A pergunta Que assim Você falou Que as pessoas Não ligam muito Para vídeos Muito elaborados E eu queria saber Se isso É em geral Porque eu acho Que depende muito Do seu público Tem pessoas Tem pessoas Que são Digamos que Mais inteligentes Gostam de conteúdo Mais bem feitos E pessoas normais Gostam de coisas Mais normais Não ligam tanto Não criticam tanto A produção do vídeo É mais ou menos polêmica Eu não consegui ouvir toda a pergunta Mas basicamente Isso seria uma coisa geral Se todo mundo pensa assim Eu acho que a maioria Valoriza mais Conteúdos amadores Que não seja muito elaborado É mais fácil Você vai convidar o pessoal Para uma balada Que ninguém Vai Uma balada genérica Uma rave Vai A pergunta que ela fez Foi a respeito Do Você vai convidar um monte de gente Para ir para uma biblioteca Ninguém vai É mais ou menos A mesma comparação Pessoal numa balada Ou numa biblioteca Então esses conteúdos Mais sérios Seriam equivalentes A uma biblioteca O Pirula faz um conteúdo Tem certeza que todo mundo conhece O Pirula faz conteúdo Sensacional Acompanha bastante Era para ele estar Com milhões De inscritos já também Só que As pessoas Preferem outras coisas Outras coisas menos Científicas Menos Que tenham que pensar Não é o caso Por exemplo Do pessoal que está aqui É uma exceção Vocês que estão aqui Isso é uma exceção Nesse país São pessoas que estão Interessadas em procurar Informações E aumentar o network E aprender coisas novas E conversar Discutir ideias Mas a maioria das pessoas O público mesmo O Brasilzão Não pensa assim Eles querem ver qualquer merda E Caiu Tosta na cara Tosta na cara Tá rindo Então bom Eu falo isso Eu falo isso No sentido Também Pejorativo Meu pai por exemplo De vez em quando Ele vem me mostrar Umas besteiras De whatsapp Que ele recebe É só merda Não dá pra falar Como é que você está vendo Essa merda Não agrega nada É engraçado Engraçado Então Pelo menos O que eu vejo Acho que a maioria Curte As coisas A comédia Besteirou Coisas Menos intelectuais E por que Essas pessoas Como vocês Que estão aqui Assistindo um cara Com saco de papel Na cabeça Essa voz fina Até agora E curtem mesmo Alguma coisa Mais intelectual Então Beleza Vamos para a última Pergunta Quem fará a última Pergunta Ali Eu quero ver Quem vai ganhar Esse sorteio De hoje Otário Meu nome é Klaus Eu acompanho Seu canal Faz uns 3 anos Eu agradeço muito Por você Trazer Informação Todos os dias É muito bacana Ver alguém Que batalha Por isso E a minha Pergunta É Quando você Vê o que Que o Brasil Precisa Para parar Dessa viadagem De vamos Escolher Meu ladrão Favorito Que os Petista Fala Ou Essa porra De dividir o Brasil Quando é Que vai acabar Essa merda Como é Que Qual que é O passo Que o Brasil Precisa dar Para essa merda Acabar Para a gente Parar de ficar Dividido Para a gente Pensar Como uma nação E parar De olhar Parar De criar Herói Na política Parar De transformar Em herói E idolatrar Transformar Em ídolo De futebol É O grande O grande problema Do brasileiro Que está mudando Isso Mas o grande problema Ainda da maioria Também do brasileiro É que eles acham Que vai ter um herói Que vai salvar tudo Ah vamos ter um herói Foi assim com Lula Com vários outros Que estão aí Que acham Que um presidente Que vai salvar tudo Não é Um presidente Não governa sozinho Um presidente Precisa de 513 deputados 81 senadores ali Se não tiver apoio Ele cai Então Tem muito Os brasileiros Querem uma solução fácil Não existe solução fácil Tem que votar Na porra Tem que pesquisar Quem que vai votar Tem que pesquisar A vida do deputado Tem que pesquisar A vida do senador E do presidente também Mas uma das maneiras Para melhorar isso Tem algumas leis Que estão surgindo E estão ainda difíceis De serem implementadas Mas estão surgindo Que é a tal Lá da fecha limpa Tem ajudado A filtrar um pouco Mas ainda tem um monte De bandido Maluf ainda está no poder Ainda é deputado Mas tem algumas coisas Que poderiam surgir Que países sérios Por exemplo Como Suécia Noruega E vários outros Fazem Que é a transparência O país não tem Não tem transparência Tem outro canal No Youtube Sensacional Do Lúcio Bic O cara vai lá Pegar as notas fiscais Vai correr atrás Mas é um trabalho De Hércules Que ele faz Porque Ele tem que ficar Indo atrás Tem que ir Não sei onde Isso aí tem que estar Tudo disponibilizado Na internet Né Quanto maior a transparência Dos contratos públicos De qualquer coisa Pública Melhor O próprio Lúcio Miga Ele fala Se você tiver uma carteira E deixar essa carteira Do seu lado No banco de uma praça E você ficar olhando ela Ninguém vai roubar Mas se você deixar Essa carteira sozinha No banco Ali no banco da praça Sem ninguém olhar O primeiro que aparecer Ali mete a mão Então é isso Que a gente Como cidadão Nós Como cidadãos brasileiros A gente tem que fazer É olhar a carteira É fiscalizar O que esses vagabundos Aí O pessoal do Senado Do Congresso E da Presidência Estão fazendo E se a gente Não fizer isso Não é só Ah, votei Foda-se Não vou fazer mais nada Tem que cobrar Hoje em dia Tá tão fácil cobrar É você Tem um tweet O tweet é do Do deputado Da deputada Você tem o Facebook Do senador Você tem o telefone Do cara Você pode ficar enchendo o saco Do cara lá No zap zap Ou sei lá onde Então hoje em dia Tá tudo muito mais fácil A gente A gente Como cidadão Nós como cidadãos Temos também Que cobrar E fiscalizar Senão não vai mudar Infelizmente Então Beleza galera Então vamos agora Vamos para o final Então o que que acontece O melhor momento O melhor momento Da palestra Quem Disser No três Um ok legal Mais forte Vai vir aqui no palco Para a galera escolher Quem merece ganhar O bonequinho do otário Então vamos lá No dois Um Dois Oh Muito baixo Muito baixo O boneco vale mais que isso Vamos lá De novo Um Dois Deixa eu ensinar primeiro aqui Oh Que legal Maravilha Então vamos lá Os dois Que ao meu ver Foram muito bons Primeiro foi ela E segundo foi o Perula Vem a Perula O palco É o Perula É o Perula É o Perula É o Perula Olá Olha que legal Um Dois Oh Que legal Oh Que legal Oh Que legal Como é que contente com isso Meu Deus Tá louco É o Perula Então, acho que ficou claro Que foi ela que ganhou o Otarinho Obrigado Mas obrigado, Pirula Vai lá tudo de bom pro seu canal Vai lá, continua Então, galera Só pra finalizar aqui, pra ficar bonito Queria que todos se levantassem Pra gente fazer um vídeo bonito aqui Eu sei que ninguém vai ganhar mais Otarinho Quem quiser Otarinho também Nós estamos vendendo Otarinho Então, uma ótima oportunidade de não pagar frete Pros nossos queridos Correios Então, se quiserem comprar Otarinho Estamos aqui Vamos lá Vamos vender esses Correios, pessoal É, os Correios Então, vamos lá Todo mundo junto Com a mão pro alto Um, dois e... Oh, que legal! Oh, que legal! Que legal!